Namastê, meu nome é Eduardo Araújo, mineiro de Belo Horizonte, e vou contar um pouco da história, né? O que é participar de um Hazard? Primeiro, é um presente da vida, estar num projeto que não é algo momentâneo, né? O Hazard é um projeto de vida aqui dentro, todas as pessoas que passaram trabalhando aqui dentro, e que eu convivo nesse longo tempo, que eu vou falar a respeito dessa história, todos que participaram, além de ter vivenciado e criado muita amizade, desenvolveram um trabalho aqui dentro, e que é o mais importante na vida, né? Porque na vida a gente tem vários momentos que acontecem diários, de final de semana, mas não há algo que desenvolve durante tanto tempo. Então, vamos voltar à história toda. Ligado à Índia, como eu sou, com a música, praticamente há 24 anos, ser 17 vezes envolvido com a música clássica indiana, era óbvio eu encontrar alguém nesse Brasil que tivesse uma ligação com a música indiana. Lógico, poderia ser em qualquer lugar, mas em São Paulo, foi beneficiado, encontrou uma grande amiga, que é a Andréia. Então, assim, já fizendo um show em Belo Horizonte, que na verdade, já conheceu o Impa BH, na verdade, né? A primeira apresentação que ela fez, não foi eu aqui, foi lá em Belo Horizonte. E na mesma sequência eu vim, então foi tudo acontecendo. E isso foi exatamente, vamos colocar aí, em 99, por aí, Andréia, por aí, 98, 99, acho que nem desse tempo. E muitas coisas aconteceram, né? Era uma vinda, né? Simplesmente lúdica, com alegria de vir, de fazer música indiana. E que hoje virou um curso, que era um desejo nosso, mas aquela possibilidade de acreditar, né? Começamos aqui, estou aqui, na verdade, vindo, vai fazer cinco anos. Lembra que dois anos eu vinha com dois alunos, e que hoje a gente tem uma turminha boa, tocando, né, moços já fazendo concertos comigo, tocando em São Paulo, isso aí é algo, assim, muito grandioso, graças ao resultado de ter uma estrutura, um apoio que o Raza nos ofereceu, né? Todo mundo contribui para esse crescimento. O Raza arraba o espaço para ter vários movimentos. Um dos movimentos é a dança árabe, que é a Angélica, uma pessoa extremamente competente, que eu já convico com muitas bailarinas, já tenho um trabalho envolvido com dançarina, e, com certeza, é um exemplo de personalidade de dançarina. Não é uma dança, na verdade, ensina muito mais que isso, né? Ensina você a entender uma cultura linda, maravilhosa, do que é a cultura árabe, né? E super competente dos movimentos, além de entender muito de músico. Então, isso, para mim, me enriqueceu muito, né? Porque as dançarinas, no mundo de hoje, a maioria só dança, né? O povo tem uma compreensão tão grande da ritma e da melodia como ela tem. É bom lembrar outras pessoas também, né? Que é a Didi também, que trabalha com o Moço Contemporâneo, a inspiração corporal, né? Tem tudo assim a ver, convivir, tivemos chance de fazer alguns movimentos juntos, né? Assim, na parte do teatro, e que ela ajuda a preencher, né? Porque eu venho uma vez por mês, eu vejo todo mundo nos acontecimentos, né? E só em momentos felizes que eu vejo, né? Na verdade, estar aqui já é uma comemoração. Desejo a todos, a Rasa, a André, a Angélia, a Didi e as outras que eu não lembro o nome, a todo mundo que faz parte da nossa secretária. Muitas alegrias e que a gente possa, nesses anos pra frente, fazer muito mais do que fizemos até hoje. Namastê. Muitas alegrias e que a gente possa, nesses anos pra frente, fazer muito mais do que fizemos até hoje. Muitas alegrias e que a gente possa, nesses anos pra frente, fazer muito mais do que fizemos até hoje. Muitas alegrias e que a gente possa, nesses anos pra frente, fazer muito mais do que fizemos até hoje. Muitas alegrias e que a gente possa, nesses anos pra frente, fazer muito mais do que fizemos até hoje. Muitas alegrias e que os país sephanos são Beamas. Muitas alegrias. Muitas alegrias e que a gente possa, nesses anos pra frente,hare muito mais do que fizemos até hoje. Muitas alegrias, amém. Muitas alegrias, muito mais do que bobo. Muitas alegrias e que as någontingrias não são rite inj Ciços europei, ú Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto